Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Todos preparados para mais um momento de muita aprendizagem? Vamos lá, olha só! Nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema é os objetos e suas matérias-primas e também a composição e decomposição de numerais. Então vamos lá começar? Olha lá! Para começar, nós vamos observar ali algumas imagens. Nós temos aqui um brinquedo, que é uma miniatura de um carrinho de supermercado e eu queria que o segundo ano me respondesse. Esse brinquedo, ele é feito de quê? Olha lá! Essa parte aqui onde a Pró está passando a seta, essa parte aqui do brinquedo é feita de quê? Olha lá! Quem saberia aí do segundo ano me responder? Muito bem! Essa parte aqui, ó, é uma parte de metal. Essa parte aqui na cor rosa é de quê mesmo? É feito de quê? É um plástico, certo? Mas a maior parte aqui da estrutura dele, ó, essa parte aqui é toda feita de metal, tá bom? Olha lá! Mais uma imagem agora. E esse brinquedo aqui, segundo ano, quem conhece? Ah, eu vejo muito esse brinquedo aqui na escola, né? É um aviãozinho de papel. Então olha lá! Esse brinquedo aqui, né? Já é feito de papel, certo? Agora vamos para a próxima imagem. E esse aqui, que brinquedo é esse? É um avião, né? E esse avião é feito de madeira. Muito bem! Ó, e esse aqui é um brinquedo de montar, né? Feito de plástico, tá bom? Então, pronto! Nós vamos falar sobre o quê hoje? Eu não entendi. Então nós vamos falar justamente sobre o material que compõe aí, né? Os brinquedos e outras coisas que nós utilizamos no dia a dia, tá bom? Então vamos lá! O nosso barquinho de papel que nós vimos lá na frente, né? Ele é feito, o nome já está dizendo barquinho de papel, ele é feito de papel. E o papel, que é o material que nós utilizamos aqui para fazer esse brinquedo, ele tem um tempo de decomposição. O que é isso pro tempo de decomposição? É o tempo dele, né? Se degradar, se desmanchar, certo? Então, quando nós jogamos um papel fora, quanto tempo esse papel leva para realmente desaparecer da natureza? Então ele vai levar, olha lá, de duas a seis semanas. Então, antes disso, o papel está ali, né? Na natureza. E por estar ali, ele pode passar ali também por um processo, né? Onde ele vai acabar poluindo o ambiente, tá? Porque o processo ali de decomposição, ele vai durar. Esse tempo que dura, vai liberando vários tipos de gases, certo? Então, vamos lá. Olha lá, o nosso brinquedo de montar, que nós vimos, né? Que é feito de quê? Plástico. Então, esse brinquedo, né? Esse plástico utilizado no brinquedo, ele tem um tempo de decomposição bem maior do que o do papel. Ele vai demorar 450 anos para se decompor, tá bom? Olha lá, mais um aqui. Bolinha de gude, eu vejo vocês brincando muito, né? Na hora do recreio, brincando de bolinha de gude. A bolinha de gude é feita de vidro. O vidro é o material que leva mais tempo aí para se decompor. Então, ele vai demorar um milhão de anos ali na natureza para desaparecer completamente, tá? Só relembrando que esse tempo decompor, tá? É o mesmo que desaparecer ali na natureza, tá bom? Então, se a gente joga um material desse fora, sem descartar, né? Da maneira correta, ele vai demorar ali um milhão de anos para desaparecer completamente. E o problema, como já foi dito anteriormente, qual é o problema disso? O problema é que, enquanto ele não desaparece completamente, ele vai ficar ali poluindo o ambiente, porque o processo de decomposição, ele vai gerar gases. E esses gases vão ser lançados aí na atmosfera, tá bom? E é isso aí que vai acabar trazendo essa poluição. Além da poluição visual, né? Que é quando você passa e vê ali um monte de lixo. É aquilo que a gente chama de poluição visual, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Aqui nós temos algumas miniaturas ali, né? De panelinhas, tá bom? Ali tem umas panelinhas, tem uma forma de bolsão miniaturas, tá? Então, esses brinquedos aí já são feitos de metal. O metal, ele vai levar de 50 a 200 anos aí para se decompor completamente, desaparecer completamente aí, né? Da natureza, tá bom? E nós também temos o chamado lixo ou resíduo orgânico, tá? Que são exemplos ali, restos de comida, casca de fruta, sementes, que podem ter origem animal ou vegetal, tá? Bom, o lixo orgânico, ele vai desaparecer, é o tipo de resíduo, né? Que leva menos tempo aí para desaparecer. Ele vai desaparecer, em média aí, né? Em alguns dias, tá bom? Porque o lixo orgânico, o resíduo orgânico, observe, por exemplo, se você deixar um pedaço de carne fora da geladeira, vocês já observaram que quando a gente compra carne, a gente precisa congelar? Se a gente deixar ela dois dias ali em cima da pia, dentro de dois, três dias, ela já começa, né? Já estragou completamente. De um dia para o outro, ela já começa a cheirar mal, não é verdade? Então, esses resíduos orgânicos que podem ter origem animal ou vegetal, até fruta também estraga muito rápido, verdura, esse material, por ele estragar rápido, ele também se decompõe rápido. Então, ele vai apodrecer com poucos dias, tá? E aí você pode me perguntar assim, mas, Pró, e aí, como é que a gente pode fazer, então, já que todo esse material que a gente descarta leva todo esse tempo para se decompor? É a gente procurar uma forma mais adequada, certo? De estar fazendo esse descarte, tá bom? Para evitar poluir aí o ambiente, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, olha lá, para facilitar aqui na tabela, e nós vamos continuar vendo aí cada material. Quanto tempo leva aí esse processo de decomposição? Então, o plástico, que nós vimos lá, aquele brinquedo de montar, que leva 450 anos para se decompor completamente, o metal, que vai levar de 50 a 200 anos, o papel, de duas a seis semanas, e o vidro, um milhão de anos. Então, o material aí que leva menos tempo, né, de todos esses aqui, vai ser o papel, que vai demorar menos aí para se decompor, e quem demora mais para se decompor, olha lá, é o vidro. Lembrando que o resíduo ou lixo orgânico, ele vai se decompor em alguns dias, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui outros materiais, tá? Que também tem seu tempo aí de decomposição. Então, por exemplo, um cigarro, quem joga um cigarro quando tem gente que fuma? Então, um cigarro inteiro, ele vai levar de 10 a 12 anos ali para se decompor, tá? Para desaparecer completamente. Uma linha de pesca, 600 anos. Sola de borracha, de 50 a 80 anos. Um copo plástico espumado, 50 anos. Sapato de couro, 25 a 40 anos. Caixa de leite, olha lá, 5 anos. Madeira compensada, 1 a 3 anos. Tábua pintada, 13 anos. Luva de algodão, 3 meses. Papelão, 2 meses. Tecido de nylon, olha lá, 30 a 40 anos. Produtos feitos de lona, 1 ano. Bateria de telefone, olha lá, 100 anos. E principalmente, pessoal, esse lixo aqui, ó. Esse lixo eletrônico, ele é muito perigoso, né? Para a natureza, tá? Nós vamos ver, nós vamos falar um pouquinho sobre como deve ser feito esse descarte, tá bom? Mas é muito importante a gente ter essa consciência que a gente não pode estar colocando, principalmente aqui, ó, o lixo eletrônico junto com o nosso lixo comum. Por quê, Pró? Porque o lixo comum ou resíduo comum, geralmente ele vai para o aterro sanitário, não é verdade? E lá ele vai para, ele vai ser enterrado, ele vai para debaixo do solo. Então, vocês imaginam uma bateria de telefone se decompondo lá debaixo do solo, ela vai acabar poluindo, até mesmo se passar ali um, um, é, alguma coisa assim, um córrego, alguma coisa, ela vai poluir, certo? Até pode cair ali em um córrego, poluir água, tá? Então, principalmente quando fala de lixo eletrônico, aparelho que nós temos em casa, eletrônico, que não usamos mais, a gente tem que procurar o local correto para estar fazendo esse descarte, tá? Madeira, olha lá, de 10 a 15 anos. Almofada sanitária, tá? Aquela que a gente coloca lá no vaso sanitário. Olha lá quanto tempo, de 500 a 800 anos. Roupa de lã, de 1 a 5 anos. Jornal, como é papel, né? De 2 a 6 semanas. Embalagem de papel, de 3 a 6 meses. Fósforos e pontas de cigarro, olha lá, 2 anos. Chiclete, 5 anos. Tampinha de garrafa, 150 anos. Fralda descartável comum, 450 anos. E cotonete de algodão, ó, de 1 a 5 meses, tá bom? Pronto. E quais são os impactos ambientais? O que é que pode acontecer quando nós não fazemos o descarte correto aí do lixo ou do resíduo? Então, pode acontecer, olha lá, a contaminação do solo pelo chorume, que é o líquido ali produzido, né? Pelo lixo. Se esse lixo for descartado ali perto de algum local que tenha água, que passe rio, olha lá, pode contaminar as águas. Pode trazer também mau cheiro, não é verdade? E aumentar o número de animais que causam doenças, né? Transmitindo fora do seu habitat. Então, por exemplo, o lixo, né? Que é descartado em um local inadequado, ele pode atrair ali rato, barata. Então, vários tipos de animais ali que podem causar doenças, tá bom? E aí o animal entra em contato com aquele lixo e de repente, né, você, alguém da sua família, vizinho, qualquer pessoa pode ter contato com um animal desse aí e adoecer, tá bom? Olha lá, emissão de gases na atmosfera. Lembra que quando a Pró falou que quando o material está ali se decompondo, ele vai liberando ó gases. E esses gases são lançados na natureza, na atmosfera. E aí pode ocorrer essa poluição, tá? Incêndios, porque como o lixo, ele libera gases, pode ocorrer aí incêndios, tá? E também asfixia de animais marinhos. Olha lá, como nessa imagem aqui que a Pró tá mostrando, que vários tipos de materiais foram encontrados ali, ó, dentro dessa tartaruguinha, certo? Porque esse material aqui foi descartado no mar. Ela vive no mar, então ela acabou engolindo esse material, tá? Agora, vamos lá. Pró, e como é então, Pró, que eu vou fazer para descartar da maneira mais correta? Então existe a coleta seletiva, tá? O que a coleta seletiva Pró é quando você separa o lixo ou resíduo de acordo com o material, né? Que ele é produzido. Então, nas ruas nós costumamos ver as lixeirinhas, né? Cada uma lá com a sua cor, tá bom? Mas, em casa, se você não tiver a lixeira, o que você pode fazer? Você pode pegar um saco para separar, né? O lixo que é feito de cada tipo de material. Então, olha lá. A coleta seletiva consiste na separação e no recolhimento de todo o lixo seco descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós em nossas casas. Com isso, todo o lixo que pode ser reaproveitado é separado do lixo orgânico, também chamado de lixo úmido, composto por restos de frutas, verduras e outros alimentos, para que sejam reaproveitados e transformados em novos objetos. Então, olha lá. A primeira coisa que nós temos que pensar é que existe lá o lixo orgânico, né? Que é chamado de lixo úmido, que nós já vimos que é feito de casca de verdura, carne, por aí vai, e o lixo seco. O lixo seco nós vamos separar, olha lá. Se ele é feito de papel, de plástico, de metal ou de vidro, tá bom? Se você estiver na rua, como é que você vai fazer? Tudo que for feito de papel, você coloca na lixeira azul, plástico lá na lixeira vermelha, metal na lixeira amarela e de vidro lá na lixeira verde, tá bom? E agora, nós vamos ler, a Pró vai colocar aqui uma matéria, tá? Que nós vamos falar sobre o descarte do lixo. Então, Pró, se eu não posso descartar em qualquer lugar, o que é que eu vou fazer, tá? Com esse lixo que eu não posso colocar lá no saco. Então, por exemplo, ó Pró, eu tenho aqui, minha mãe fez uma comida que foi uma fritura e tem óleo, tá? O que é que eu vou fazer com esse óleo que a gente já não vai usar mais? Já usou, não vai usar mais. Então, a gente vai ver aqui, vai ler e vai ver um vídeo de uma matéria lá do G1, tá bom? Aqui de Feira de Santana, olha lá, estudante de Feira de Santana cria mapa virtual com pontos de coleta seletiva. Veja como fazer o descarte. Então, essa estudante, ela pesquisou onde era que tinha lá, deixa a Pró colocar aqui, tá? A matéria. Onde era que tinha esse ponto de coleta, tá bom? Pra, olha lá. Nós vamos ler aqui a matéria, olha lá. Estudante de Feira de Santana cria mapa virtual com pontos de coleta seletiva. Veja como fazer o descarte. Laura Castro tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrarem locais adequados para o descarte de resíduos. Então, vamos ler. Uma estudante de arquitetura de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador, criou um mapa virtual que traz informações sobre pontos de coleta seletiva no município e na capital baiana. Então, ela fez um mapa não só de Feira, como ela também fez de Salvador. Esse mapa mostra os pontos de coleta. Então, por exemplo, eu tenho lá um celular que ele não funciona mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse celular no lixo comum da minha casa? Não. Eu vou procurar um ponto que receba esse tipo de resíduo, tá? E aí foi isso que ela fez. Ela procurou onde eram esses pontos e criou um mapa. O objetivo de Laura Castro é ajudar as pessoas a encontrarem locais adequados para o descarte de resíduos como papel, óleo, plástico, entre outros. Segundo ela, em menos de uma semana, foram mais de 600 acessos lá no mapa que ela criou. Diante dos resultados, ela acredita que é possível fazer diferença com pequenas atitudes, como, por exemplo, se preocupar com o destino do lixo que produzimos. Além de ajudar o meio ambiente e conscientizar a população sobre a importância da reciclagem, o mapa mostra ainda com trabalhos de cooperativas e Feira de Santana. de Feira de Santana. Na cooperativa do Badameiros, que está no mapa, a matéria-prima do trabalho é o que muita gente considera inútil, o lixo. Porém, o local recebe 600 toneladas por mês de lixo, que pode ser reciclado e que acaba se tornando renda para as 20 famílias que trabalham na cooperativa. Então, agora, nós vamos, olha lá, assistir também o vídeo, tá? Na hora de descartar produtos recicláveis como papel, óleo usado e garrafa pet, muita gente ainda fica na dúvida sobre como fazer isso, pois uma estudante de arquitetura aqui de Feira criou um mapa virtual com pontos de coleta seletiva na cidade. Um deles recebe mais de 60 toneladas de material todo mês. É renda para quase 20 famílias. O barulho dos papéis sendo rasgados vem do trabalho cuidadoso de Carla e Ana. Elas são parte de uma grande engrenagem que funciona na cooperativa dos badameiros de Feira de Santana. A matéria-prima desse trabalho é o que muita gente considera inútil, o lixo. Por mês, a cooperativa recebe mais de 60 toneladas de material. Depois de um processo longo, o que seria jogado fora, vira renda para 19 famílias. Pagar nossas contas, tudo o que a gente faz aqui é em benefício de todas as famílias. Você estava há quanto tempo sem trabalhar? Cinco anos. E como é que está se sentindo agora? Estou sentindo bem agora que eu posso agora pagar minhas dívidas e sustentar meus filhos agora. O material que chega à cooperativa vem de empresas e de casas, como a de Laura, alguém que um dia parou e pensou para onde estava indo o lixo que produz. Na quarentena, eu percebi que a gente poderia começar a mudar o mundo a partir de casa, né? E aí eu vi que era possível, assim, super fácil a gente separar o lixo e destinar para locais apropriados. Por aqui, o lixo orgânico é separado do reciclável. Os restos de alimentos são colocados numa composteira, que ela mesma montou. E para multiplicar o que virou hábito dentro de casa, a estudante criou um mapa virtual bem diferente. A plataforma indica pontos de coleta seletiva aqui da cidade. O mapa surgiu a partir de uma ideia, de um mapa bem semelhante, um pessoal de Salvador que fez em prol das cooperativas durante a quarentena. Se você quer descartar medicamento, lâmpadas, óleo de cozinha usada. Então tem vários pontos espalhados pela cidade. Em menos de uma semana, foram mais de 600 acessos. Pessoas, como Laura, interessadas em descobrir o caminho para um planeta mais sustentável. Eu acho que cada um tem que começar a fazer sua parte, né? Pensar de forma individual. E assim, cada um pensando de forma individual, vai criar um coletivo e vai gerar transformação. Isso aí. Você pode ter acesso ao link do mapa com os pontos de coleta seletiva no nosso portal Geão Bahia. Pronto. Agora, olha lá, segundo ano. Nós vamos agora dar uma olhadinha no mapa que ela criou, certo? Deixa a Pró colocar aqui para vocês verem o mapa que ela criou. Olha aqui. Ela criou um de feira e outro de Salvador. Nós vamos só dar uma rápida olhadinha aqui no de feira. Então, como é que funciona a Pró? Aqui tem o mapa e aí tem aqui, ó. Os coloridos azul, laranja, verde, cinza e preto. Você vai clicar em cima, por exemplo, esse cinza aqui. Vamos ver o que é? É o descarte de medicamento. Ó, farmácias pague menos. Então, aqui você vai achar o que é que essa empresa recolhe. O endereço e o telefone, certo? Se for o laranjinha, olha lá, é atacadão subaé. Ele recolhe lâmpadas, tá bom? E por aí vai. Olha lá, um verdinho aqui. É uma cooperativa, tá? Que recolhe plástico, papel, metal, óleo usado, tá bom? E aí vocês vão explorando mais o mapa para descobrir o que é que cada ponto desse vai recolher, tá? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Vamos voltar lá. Deixa a Pró compartilhar aqui de novo a nossa aulinha, tá? Para a gente dar continuidade ali ao nosso conteúdo. Olha lá. Então, agora a gente vai dar mais uma olhada aqui nessa tabela, tá? Porque agora nós vamos fazer algumas atividades bem legais. Então, olha lá. Nós já vimos que o tecido de nylon, ele demora de 30 a 40 anos para desaparecer completamente. A tampinha de garrafa, 150 anos. A fralda descartável, 450 anos. A almofada sanitária, de 500 a 800 anos. O metal, de 50 a 200 anos. E a bateria de telefone, 100 anos. Certo? E agora nós vamos pensar um pouquinho. A gente vai fazer essa atividade consultando a tabela que a Pró colocou aqui, tá? Então, bora lá. Qual é o resíduo? Vamos olhar aqui para a tabela. Que demora ali mais tempo para se decompor. Então, nós temos ali o nylon, né? O tecido de nylon de 30 a 40 anos. A tampinha de garrafa. A fralda, a almofada sanitária, o metal. E a bateria de telefone. O que é que demora mais ali em segundo ano? Vai ser a almofada sanitária, né? Por quê? Pró, olha lá. Ela demora de 500 a 800 anos para se decompor. Então, é o que demora mais tempo. E o que é que vai se decompor mais rápido? Ou seja, o que é que vai demorar menos ali, Pró, menos tempo para se decompor? Vamos lá, dar uma olhadinha na tabela. Vai ser justamente, ó, quem leva 30 a 40 anos. Que é o nosso tecido de nylon. E quanto tempo esse tecido Pró leva para se decompor? Olha lá. Vamos procurar aqui na tabela, ó. De 30 a 40 anos, certo? Então, entre 30 e 40 anos para esse tecido desaparecer completamente da natureza, tá? Agora, levando em consideração que o nylon leva entre 30 e 40 anos para se decompor. Vamos tomar esse número aqui, que é o número maior, que é o 40, tá? Vamos imaginar aí agora que um tecido levou 40 anos certinho ali para se decompor. Então, nós agora vamos trabalhar com o número 40, certo? Segundo ano, então, a primeira coisa é escrever por extenso. Então, como é que eu escrevo Pró por extenso? Escrever por extenso é você escrever o nome desse número, tá? Então, vamos ver? Olha lá. 40, então, olha lá como eu escrevo 40, tá? 40 que começa com Q de queijo e termina com A de avião, tá bom? E agora nós vamos decompor ou representar o número 40 de duas maneiras diferentes. Pró, além de escrever assim o 40 dessa maneira que está aqui, que é o 4 e o 0, como é que eu posso escrever também 40? Olha lá. Vamos ver? Eu posso escrever, olha lá, 20 mais 20, porque 20 mais 20 não dá 40? Ou eu também posso escrever, olha lá, agrupando de 10 em 10. Então, 10 mais 10, mais 10, mais 10. Eu também poderia escrever de outras maneiras. Por exemplo, eu poderia escrever 30 mais 10, não é? Agora, olha lá. A Pró Tainá perguntou à Luísa quanto tempo a bateria de telefone levava para se decompor. Então, Luísa olhou lá na tabela, encontrou o tempo, só que olha lá como ela escreveu. 90 mais 10. Agora, quanto tempo então é que ela está levando para se decompor? Ela disse que é 90 mais 10. E dá quanto isso aqui? Quantos anos? Vamos ver? 100 anos. Muito bem, segundona. Agora, vamos lá. A Pró trouxe a tabela e a Pró vai mostrar aqui essa tabela e vai fazer algumas perguntinhas para vocês. E aí nós vamos localizar essa resposta circulando ali na tabela, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que nós vamos circular na tabela é o tempo de decomposição do tecido de nylon. Então, nós vimos que o tecido de nylon leva entre 30 e 40 anos. Olha lá, aqui nós temos o 30 e o 40. O 30 que começa ali com 3 e termina com 0. O 40 que começa com 4 e termina com 0. Então, ó, nós vamos circular. Circulamos. Tá. E quantas semanas o papel leva para se decompor? Então, nós vimos que o papel leva entre 2 e 6 semanas para se decompor completamente. Então, vamos levar em consideração que ele durou o tempo máximo, né? Olha lá. 6 semanas. E aqui o número 50 que foi circulado é o tempo de decomposição do metal. Então, o metal leva 50 anos, lembra? Para se decompor, certo? Agora, um desafio para o segundo ano. Será que o segundo ano consegue me responder? A bateria de telefone, ela leva 100 anos aí para se decompor. O número 100 não aparece na tabela, porque a nossa tabela foi ali até o 99. Como é que eu escrevo ali o número 100? Vamos ver? Olha lá. O número 100. O 100 que vai vir depois ali do 99. Tá bom? Agora, segundo ano, a Pro vai trazer aqui para vocês. Deixa a Pro bota um joguinho bem legal, rapidinho, para a gente finalizar de uma maneira bem divertida. Olha lá. A gente vai jogar como é, Pro vai aparecer o lixo e a gente vai arrastar para a lixeira correta. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa a Pro colocar aqui. Vamos iniciar. Então, plástico. O plástico é a lixeira que ficou vermelha, não é? Então, vamos lá. Os parafusos são de metal. Metal vai ser a lixeira amarela. Olha lá. Plástico. Olha o menininho falando aqui em cima. Se você tiver dificuldade de passar aqui em cima dele, também aparece. Então, olha lá. É um potinho de vidro, não é? Aqui. Então, olha lá. A gente bota lá no verde. Aqui já é um resto de peixe. Então, a gente bota lá no lixo orgânico. Tá? Que é o marrom. Papel. O papel vai ser lá no azul. Olha lá. Caixa de pizza também é papel. Ó. A taça é vidro. O vidro é lá no verde. Papel no azul. Vidro no verde. E aí você vai distribuindo. Metal. Metal é no amarelo. Orgânico no marrom. Orgânico. Marrom. De novo. Ó. Orgânico. Vidro. Lá no verde. Plástico no vermelho. Papel. Papel é onde? Mesmo no azul. Metal no amarelo. Olha lá. Metal de novo. E aí, ó. Segundo ano. Plástico. Vocês vão jogando. Certo? Ó. Papel. Pronto. E aí ele vai pedindo. Você pode, certo? Continuar aí o jogo. Tá? Se você quiser. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá finalizando a nossa aula de hoje. Bom, segundo ano hoje foi um dia, né? Muito especial. Foi um dia de muita aprendizagem. Vocês viram, né? Como é que nós devemos fazer todo o descarte do lixo, todo o cuidado que nós devemos ter com o nosso lixo, certo? Então agora é só a gente lembrar que o lixo, ele pode também ser reciclado. O lixo ajuda também na renda de várias famílias, tá bom? Então beijo, até o próximo momento. Tchau, tchau. 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 Tchau.